Ronaldo Chefe, o Amazonense estourado A não ser que eu não sentia, que eu forro a pessoa de peredidão Você que tem aquela sua amiga e seu amigo indo no banheiro Aponta pra ela nesse exato momento e canta comigo assim ó A novinha vem com a cara, safarinho A novinha vem com a cara, só farinha A novinha vem com a cara, e diferente não Eu avisei, o bruxo chegou Quem é famiguista joga a mão pra cima A novinha chega no bar e vai pro boi A novinha chega no bar e vai pro banheiro trocar maquiagem A novinha chega no bar e vai pro banheiro trocar maquiagem A novinha chega no bar e vai pro banheiro trocar Sabe o que ia trocar, eu quero ouvir A novinha é o pipoca dos paredões A novinha vem com a cara, só farinha A novinha Hoje não vale a pena, o que vai rolar Só putaria pra essa menina E meus amigos já tão cada um com a sobe som E só quem tá solteiro vai cantar comigo Fica de marola Senta pro chefio Agora aberta o jamaica Vai ficar chapada Agora já estamos juntos Toma, toma E meu filho Fica de marola Senta pro chefio do jeito que ele gosta Fica chapada Botar beton na história Agora já estamos juntos Só quem tá solteiro vai jogar a mão pra cima Diferente não Hoje não vale a pena Quero tirar o like, a sua esposa tá aí Tô puxando hein Canal do chefe Meus amigos já tão cada um com a sobe som Parado garrinhos Para a segunda frente Deixa eu te falar Hoje Fica de marola Senta pro chefio do jeito que ele gosta Vai ficar chapada Botar beton na história Toma, toma, toma Hoje Fica de marola Senta pro chefio do jeito que ele gosta Fica de marola Para a fecha do cava Caraco, isso vem com nós Oi Toma, toma, toma Toma, toma Toma Vale da festa Sempre lotada Que todo sábado Não tem o que partir Oi É os amigos Eu fiz no perigo O tipo aqui na cita Prati a mão Eu não vou parar e dar galhão Lá de quem? Lá de quem? Eu chego no bar, eu já chego sorrando Do jeito que você gosta Ó o cima, velha que tá forte e tudo é com nós Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralhinho, que? Lá de quem? Toma, 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 toma Toma, toma É colado, mas eu defendo Para Peixão do céu, para da regional Para Moines, paixete, do Lufesa O Peixão chego A TV, espaço, arte, ótima Para Lina, venha, sempre lançado E todo sábado Bora Rogério, pessoal, meu pai Bora, pai E os seus amigos, provisão, perigo Hoje, quando eu nascido, eu vou de Maracis Eu vou parar e dar galhão Bora, Rafael, perca, eu pego o time Com a intenção de poder Eu chego no bar, eu chego sorrando Do jeito que você gosta Eu te desejo Se garotinar, eu vou porquê não te faça proposta Toma, 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 toma Abagando o bebê do... Caralho Toma, 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 toma Para Rissete, para Renê, para Mochão Para Gustavo Caralho Toma, 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 toma Toma, toma Para Garotinai, para Mochão Caralho Toma, 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 toma Para Rissete, para Belas Eu tô dançando tanto de você Acho que você nem tem noção Vou na brincadeira do pé Pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô dançando tanto de você Ai, tchau, não Eu acho que você nem tem noção Vou na brincadeira do pega Pega, pega e não se apega Para Gilmar da Silva Vamos show Tem mulher solteira presente Mulher solteira presente Tem fama e quem está presente Grita eu Não é que eu amo ela Canal do Chefe Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela Aqui com ela Sucesso do Juan Tamo junto, moleque Não é que eu amo ela Aqui com ela Equipe sem calcinha É com nós Não é que eu amo ela É com ela Maravilha, como você é com nós Ae, bonita E carentina Eu, 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 porra Bora botar aquela amigotinha Pra gostar Isso me chupou Pega, vem contigo Bora, Adriano Santiago Pufi nelas Bora Que o todo está adotado de você Bora, Beto, Gilmar Bora, já é isso Ó A brincadeira do pega Pega, pega e não se apega Não é que eu amo ela Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você MKB, solta o motivo Para a marca do buchão Ei Ó Vou dar brincadeira do pega Pega, pega e não se apega Você ganhou meu coração Eu quero ouvir Não é que eu amo ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela Eu tinha sempre Vem oito dias Ó Não é que eu amo ela O pico de Santa Areia Mar Que me veste Tá com nós Ei Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre Ó Ela me liga, me liga Só fica na hora em cima Caraca, é ela Você diz que a culpa Ei A gente não briga A gente namora Não vem mancada A minha traição Ei Tô confiado na tua amiguinha Confiado na tua amiguinha Você lá dá joinha Longe Tô confiado na tua amiguinha E ela dá joinha Você lá dá joinha Que me liga, me liga Só fica na hora em cima Caraca, é ela Você diz que a culpa é minha A gente não briga A gente namora Agora a gente mata Canal do Chefe Tô confiado na tua amiguinha E ela tá menina Você lá dá joinha Ei Ó Cê sabe que que eu faço Lá no meu barraco Cê sabe que que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taca o taco o saco Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão E te taco, taco, saco Bota o colchão no chão E te taco, taco Cê sabe o que é que eu faço Lá no meu barraco Baratchano, eita, pô Bota o colchão no chão E te taco, taco, saco O nome dele é clássico É um barraco balançando Piranha só Ah, essa boa mas copiando de banal O barraco balançando Piranha só sentando Barraco balançando É um barraco balançando Piranha só sentando Para a R7, para a René, para o Gustavo, tamo o chão É um barraco balançando Piranha, mercadinho dos irmãos Bora, Rafael, pega-se aí contigo Eita, liga, mas traquito é treinada Eita, morena, mas traquito Eita, porra Faz um movimento Vai jogando tudo Vai quicando tudo Vai ser tão Ou vai quicando Diferente não Para a René, para o Gustavo, eita, mora o Chão Bora, Rafael, a Anderson, o transporte Tá com nós, moleque do Pujoto Alcival, pega da prostituta Eica, liga, mostra que tu é feitado E morena, mostra que tu não é chefe Faz um movimento pra L.M. Confecções Tira tua brava pra frente, ô Vai jogando essa bofaz Bate a bunda, bate na etapa Vai jogando essa bofaz Bate a bunda, bate na etapa Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Em nome de V8, diz, bate lá De boa vista com nós Vai jogando, vai quicando, vai sentando Vai quicando, vai quicando Vai sentando tudo, vai sentando tudo Vai te mostrar a mão Passar, para sentar o cola Tô puxando O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo de tanto comer O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo de tanto comer Será que você cantar essa canção, cala a menina, bora? Sem essa de lice e me diz Se não eu vou me embora Vai, eu sou ingratidão Vai te deixar na mão Gostar, eu gosto Doce, mas não posso perder meu coração Para o juiz Se for lá de baixo de tanto comer O dia que eu sofri Com dor de cabeça O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo Caraca, chapó O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo de tanto comer Quem tá gostando grita eu Você sabe o que é que eu faço Lá no meio barraco Você sabe o que é que eu faço Lá no meio barraco Bota o colchão no chão E te tacotá E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor pai do Rio de Janeiro E tu já sabe, calma O complexo da penha Verdadeiro poteiro Vamos, bagaiola E que tá tudo bom Bigode, bigode, cabelinho Na régua Lindo pra mim Eu li pra ela e falei Eu sei Senta, vai Senta, senta Senta, senta Eu quero ouvir o que? Vai, volta Senta, senta Senta, senta Senta, senta É o meu colete Senta, senta, senta Vamos, bagaiola Vamos, bagaiola Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta Marquine Matarazzo Essa eu fiz pra tu com a JDC Para a pole do Coroara Para esse clube Ixodenas Nós temos de Dubai Nós não namora É só um pente ral E vai embora É só eu fiz pra tu com a JDC Vai com a JDC Bota o seto de informática Senta, senta, senta Sonico, ala, rei do pescado Ou pico Vai com a JDC Vai com a JDC Vai com a JDC Vai Vai